Segura a pancada, bugi do cavaco de Alagoas Eu em casa, naquelas horas, o sonoronara Não é mear, hoje a gente larga Fica larga, não passa, não se acordar Na cama pelada, a noite que é morada Esperando pra chegar a rabar Fica larga, não passa, não se acordar Na cama pelada, a noite que é morada Esperando pra chegar a rabar Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Vai, 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 vai Tapa, tapa, tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Vai, 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 vai Alô, Dudu, CD, Mercadoria X Mercedes, vamo nóis Alô, barraga, pega fogo, menino Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vaga, pula, não vai nem nada Tiricando e só chamando a recusada Você na rua, eu em casa Naquelas horas, o sonoronara Não vai nem nada Hoje a gente larga Fica larga no poço, não tá acordado Na cama pelada, a noite que é morada Esperando pra chegar a rabar Fica larga no poço, não tá acordado Na cama pelada, a noite que é morada Esperando pra chegar a rabar Tapa, 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 tapa as varadas Tapa, 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 varada na raba Vai, 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 vai Tapa, 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 tapa as varadas Tapa, 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 varada na raba Vai, 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 vai Para o Jardim, Mercadoria Fora, mas e do vale Transcrição e Legendas Pedro Negri